O SAI se esforça para levar água de qualidade à sua torneira. São 34 poços, 127 mil metros na rede de distribuição e mais de 2 megawatts de energia gastos mensalmente para levar água de qualidade a mais de 80 mil lagos. Nossa água passa por constante análise laboratorial. Estamos fazendo a nossa parte. A sua parte é manter as contas em dia. Seu pagamento em dia permite ao SAI continuar fornecendo a Palentins a água mais saudável do Amazonas. Tchau.